Olá, caro estudante, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria lhe dar as boas-vindas à EAD Pernambuco e parabenizá-lo pela escolha de um curso da maior ofertante pública de educação profissional à distância do Brasil. Eu sou Renata Altero e hoje a nossa conversa vai ser para entender um pouco do que lhe aguarda ao longo desse um ano e meio de curso aqui conosco. Então, vamos nessa caminhada? Em primeiro lugar, eu queria falar que os nossos cursos técnicos são pensados de acordo com as exigências do mercado. E isso é muito bom porque ajuda você a se preparar para se colocar no mercado de trabalho, certo? E para cursá-los, você precisa de algumas características muito importantes. Estudar na educação à distância não é ficar em casa sem fazer nada, certo? Exige autonomia, dedicação, disciplina e, acima de tudo, organização. E por que tudo isso? Por quê? Imagine que você não precisa, certo? Ir para a escola, para a faculdade, todos os dias. Você precisa se organizar dentro da sua rotina diária, com horários de estudo, certo? Porque os nossos cursos têm atividades semanais, atividades por disciplina e atividades por módulos, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E para isso, você precisa assistir as videoaulas toda semana, ler os capítulos do seu e-book toda semana, certo? E realizar as atividades, trabalhar, se debater nos fóruns que a gente apresenta. Enfim, participar ativamente do ambiente virtual. Então, se prepare, se organize para poder concluir muito bem esse curso que você escolheu para a sua vida. A gente agora vai conhecer a matriz curricular dos nossos cursos. Todas elas são pensadas da mesma forma. A gente vai dar o exemplo aqui de biblioteconomia. Você vai ver na sua tela que as matrizes, elas são organizadas em módulos, certo? São módulos temáticos, como você pode ver. Aqui, no caso de biblioteca, a gente tem o módulo de apoio à gestão, o módulo de tratamento da informação e o módulo de preservação e orientação ao usual. Cada módulo é composto por disciplinas, certo? Que ajudam a consolidar esse tema do módulo. Essas disciplinas são divididas em competências, certo? Como assim competências? A gente aqui nos cursos técnicos não avalia por disciplina. As avaliações, elas são feitas em cada competência. Você vai entender um pouquinho, observando aí, um exemplo da disciplina de empreendedorismo. Como você pode ver, é uma disciplina de duração de duas semanas, certo? E a cada semana nós trabalhamos uma competência para você desenvolver. Na primeira semana, você precisa desenvolver a competência, conhecer as características e a importância de desenvolver um comportamento empreendedor. Então, as videoaulas, o caderno, as atividades, elas são pensadas para que você, ao final dessa semana, a culminância dela, consiga desenvolver essa competência. E assim, com cada uma das disciplinas do seu curso, com cada uma das competências de cada disciplina. Então, é um processo de construção mesmo do profissional técnico da área que você escolheu. Ok? Vamos em frente. A nossa estrutura curricular, ela é cíclica. O que quer dizer isso? A gente não tem ordem nos módulos. A gente não tem módulo 1, módulo 2, módulo 3. Não existem pré-requisitos no nosso curso. Então, hoje, você estudante, está entrando... Vamos supor, observe aí na tela um exemplo da estrutura do curso de administração. Você pode estar entrando hoje, por exemplo, no módulo de contabilidade e finanças, certo? Junto com você, estão os estudantes que entraram no semestre passado e estão cursando o segundo módulo deles, que também é o de contabilidade e finanças. Então, eles entraram no de marketing e qualidade. E agora estão cursando contabilidade e finanças junto com você. E você também tem, nesse módulo, colegas que estão terminando o curso técnico e que entraram a dois módulos anteriores, cursando materiais de desenvolvimento profissional, quando entraram. E hoje, concluem o curso com contabilidade e finanças. Essa união de pessoas iniciando, cursando, concluindo o curso é muito boa para ajudar os debates que ocorrem nos fóruns, por exemplo. Você pode trocar experiências com essas pessoas que já são mais antigas no curso, assim como trazer atualizações dentro da temática estudada que eles já passaram. Então, é muito enriquecedor. Espero que você aproveite bastante esse formato que a gente está oferecendo. Um outro aspecto muito importante, e que a gente faz questão e tem muito orgulho de divulgar isso aqui dentro, é a acessibilidade. Você vai observar que todas as nossas videoaulas, elas vêm com tradução em livros e com audiodescrição. Então, qualquer pessoa pode ser um estudante da EAD Pernambuco. Entendeu? E o nosso AVA também. AVA é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Com o tempo, isso aí vai ser bem comum para vocês. Então, o nosso AVA, ele é responsivo. O que quer dizer isso? Você pode acessá-lo do celular, do tablet, aonde você estiver. Você não precisa estar na frente de um computador para acessar seus conteúdos, para fazer as atividades. E você pode acessá-lo de qualquer dispositivo móvel. Então, já ajuda nesse processo de organização. Não precisa estar em casa. Onde você estiver, até no ônibus, você pode estudar para o seu curso técnico. Ok? Nossa, como é que funciona a EAD Pernambuco? A gente oferta dois formatos específicos. Um é o semipresencial e o outro, totalmente à distância. Quando você se inscreveu no nosso curso, no seu curso, no curso que você escolheu, você optou por 100% à distância ou semipresencial. Qual a diferença de um para o outro? O EAD, ou seja, totalmente à distância, você não precisa frequentar o polo semanalmente. Você pode cursar, fazer as atividades, tudo na sua casa. E só precisa ir ao polo uma vez a cada semestre, uma vez por módulo, para as avaliações presenciais, que são agendadas previamente. Você escolhe a data e comparece ao módulo para fazer a prova. Isso é obrigatório. No mais, você cursa de sua casa tranquilamente. Já no formato semipresencial, o estudante precisa, todas as semanas, ir aos polos de apoio presencial para vivenciar um momento de encontro presencial. Esse momento é muito rico porque é um momento presencial que você conhece os colegas que estão cursando com você e pode também, com a atividade, ajudar no desenvolvimento daquela competência. Mas isso foi você que escolheu na hora da inscrição. Ah, e se eu optei pelo semipresencial e no meio do caminho eu não consegui ou não adaptei a minha rotina às frequências semanais? Não tem problema, você pode migrar para o modelo totalmente à distância. Certo? Assim como o inverso pode ser feito também. Você escolheu a modalidade. A gente já falou, né? O formato. Agora a gente vai falar dos cursos que ofertamos. Aqui na AD Pernambuco nós oferecemos nove cursos técnicos. São eles, multimeios didáticos, secretaria escolar, biblioteconomia, recursos humanos, logística, administração, desenvolvimento de sistemas, design de interiores e segurança do trabalho. E será que os polos conseguem atender estudantes de todos esses cursos todos os dias? Conseguem. Porque nós organizamos um dia da semana para cada curso ou um grupo de cursos. Então, como é que funciona? Os polos que receberão os estudantes que escolheram o formato semipresencial, eles, na segunda-feira, funcionam para os cursos de multimeios didáticos, secretaria escolar e biblioteconomia. Nas terças-feiras, para logística e recursos humanos. Nas quartas-feiras, para administração. Nas quintas-feiras, para design de interiores e desenvolvimento de sistemas. E na sexta-feira, para segurança do trabalho. Então, agora que você conheceu todos os cursos que nós oferecemos, a gente vai falar das atividades que compõem esses cursos. Você lembra que no começo a gente falou que ia avaliar por disciplina, por competência, por módulo? Bem, quais são essas atividades? E a gente vai desenvolver mais adiante para você conhecer como é que se compõe a nota todinha. Nem se preocupe. Então, vamos lá. Nós temos a atividade semanal, que avalia a competência. Nós temos a avaliação da disciplina, que avalia os conteúdos trabalhados na disciplina inteira. Independente se ela tem duas competências, três competências, quatro, cinco, seis, sete. Independente do número de competências, ao final, você tem uma avaliação da disciplina. Avalia a disciplina como um todo. E você tem as avaliações presenciais, que são aquelas que eu falei, que uma vez por semestre, por módulo, você vai ao polo e faz essa atividade no ambiente virtual. Certo? Essa avalia o módulo inteiro que você cursou. Ok? E fora isso, nós temos que a gente citou o encontro presencial, para aquelas pessoas que estão no formato semipresencial. todas as semanas, ao final da competência, que a gente trabalha aqui com o conceito de sala de aula invertida. O que quer dizer isso? Primeiro, nós disponibilizamos todo o material de aula para você. Você estuda, lê a apostila, assiste as videoaulas, faz a atividade. E na culminância desse processo, já munido dessas informações, tendo pesquisado, tendo buscado, estudado, você vai ao polo e desenvolve o encontro presencial para, com isso, desenvolver aquela competência que a gente citou, que toda semana você precisa desenvolver. Ok? Então, esses encontros presenciais são um roteiro a ser desenvolvido no polo, com a mediação do tutor presencial. Quanto é que vale cada uma dessas atividades? A atividade semanal, aquela que é por competência, vale até dois pontos. A avaliação da disciplina, ela vale também até dois pontos. E só na avaliação presencial, ao final do módulo, você completa os dez pontos, porque ela vale seis pontos. Aí, a gente vai, agora, mostrar para vocês um exemplo de como se comporia uma nota. Certo? Vamos ver esse exemplo na tela. Então, a gente vai tomar como base uma disciplina de três competências. Certo? Então, na competência um, por exemplo, na atividade semanal, aquela que avalia cada competência, que vale até dois, você tirou um e-mail. Ok? Aí, ao final da disciplina, na atividade da disciplina, avaliação da disciplina, que vale até dois, você tirou a nota máxima. Dois. Como ela é da disciplina, essa nota que você tirou, ela vai ser replicada para todas as competências da disciplina. A disciplina não tem três competências, então, em todas essas competências, você vai ficar com dois na avaliação da disciplina. No caso da competência um, você fechou a disciplina com três e meio, na competência um. Me acompanha um pouquinho, antes da gente concluir essa parte, para a competência dois. Na competência dois, você fez a atividade semanal e tirou um. Certo? A avaliação da disciplina, a gente já viu que você tirou dois, e essa nota foi replicada para a competência dois também. Então, quando juntou na competência dois, a atividade semanal com a avaliação da disciplina, você ficou com três. Na competência um, você ficou com três e meio. Percebe que a nossa avaliação aqui, ela é por competência, ela não é por disciplina. Mesmo você fazendo a avaliação de disciplina, você fica com nota em cada competência. Ok? Então, por fim, você tem a avaliação presencial, que é aquela no final do módulo. Você tem que avaliar o módulo inteiro. E a avaliação presencial vale até seis. E você tirou seis. É um aluno muito aplicado, estudou tudo, fez tudo direitinho, e tirou seis na avaliação presencial. Sua nota no final da competência ficou, competência um, nove e meio, como você pode ver aí. Porque no caso da avaliação presencial, a nota que você tira replica para todas as competências do módulo. Certo? Então, você tem nove e meio. No caso da competência dois, você fica com nove. Porque se lembra que na competência dois, você tirou três ao todo. Que na atividade semanal, você tirou um. Pronto. E no caso da competência três, na atividade semanal, você não fez, ou errou tudo, tirou zero. A avaliação da disciplina foi dois. Então, no final, anota todas as competências de disciplina. Nessa competência, você ficou com dois. E a avaliação presencial, seis, como a gente já viu. Ao todo, você tirou oito. E você pode me perguntar, existe uma média dessas competências? Eu tirei nove e meio numa, nove na outra, oito na outra. No final, faz uma média da disciplina? Não. Como eu lhe falei, a gente avalia aqui por competência. No módulo, nós temos dezoito competências. Ao final do módulo, você vai ficar com dezoito notas diferentes. A média aqui, para aprovação, é seis, certo? E, se eu não atingir média seis, depois de todas essas atividades, em alguma competência, como é que eu fico? Existe uma prova de recuperação, que é feita no início do módulo seguinte. No final do módulo, você faz a avaliação presencial, ela é corrigida, sua nota é consolidada. Eita, não passei em três competências do módulo todo. O que é que eu faço? Recuperação, certo? No início do módulo seguinte. No calendário, essas datas vão estar sinalizadas e você vai poder se programar, ok? Agora, eu vou dar um recado especial, que eu vou falar agora, é muito importante. para quem é estudante de segurança do trabalho, ou de meios didáticos e secretaria de escola. Nesses três cursos, nós temos uma complementação de carga horária, composta por atividades complementares. Essas atividades complementares somam 120 horas do seu curso, que estão distribuídas ao longo dos módulos em 40 horas para cada módulo. E o que são essas atividades complementares? Elas são atividades extracurriculares que você faz. Não é nenhuma daquelas atividades que a gente citou agora há pouco. Então, são atividades extracurriculares que podem ser oferecidas pelo polo, podem ser oferecidas pela coordenação, propostas pela coordenação de curso, ou você pode fazer individualmente por conta própria. Que você vai receber uma declaração, um certificado, e anexar no ambiente de atividades complementares, na sala dedicada a atividades complementares, e vai passar por uma validação do coordenador para que essa carga horária seja computada para você no seu curso. E eu preciso necessariamente fazer 40 horas de atividades complementares por módulo, e se em algum módulo eu só consegui 30, e no outro eu consegui 50. Não tem problema. O que importa é que ao final do curso você some 120 horas de atividades complementares. Agora, chegando no final do curso e não tendo as 120 horas completas, você não consegue receber o seu certificado. só quando todas essas horas forem validadas pelo coordenador e computadas para a sua carga horária de curso. Ok? Então vamos ficar ligados nisso e desde o começo do curso já procurar mecanismos de complementar essa carga horária. Isso é muito enriquecedor também para você que pode participar de eventos dentro da área, já vai se familiarizando com o mercado, com o que está sendo tendência dentro do curso. e resolvendo aí essa questão das atividades complementares. Beleza? Pronto. Outra questão também, e aí é específica para o curso de segurança do trabalho, são as aulas práticas. Como essas aulas vão acontecer e em que formato, em que momento do curso, isso vai ser disponibilizado, vai ser combinado com a coordenação de curso ao longo desse um ano e meio que você estará com a gente. Então não se preocupe que no momento adequado a coordenadora ou coordenador de curso vai entrar em contato com você e explicar como é que se dará se darão as aulas práticas. Certo? Para finalizar a nossa explicação, é muita coisa, né? Mas está chegando no vídeo, se preocupe não, aos poucos isso vai ser bem familiar para cada um de vocês. Para finalizar, a gente fala dos destaques e dos desafios. Vocês vão observar que ao longo da semana, vocês vão recebendo no ambiente virtual de aprendizagem, dentro daquele espaço reservado para a competência que você está cursando, destaques da competência. E o que são destaques? São lembretes, são informações adicionais referentes àquele conteúdo que está sendo cursado durante a semana para desenvolver a competência que complementam os conteúdos que você estudou no caderno, nas videoaulas, certo? Então você recebe destaques, são lembretes, são complementos que vão acrescentando informação para o desenvolvimento dessa competência. São três ao longo da semana, certo? Então toda semana você está recebendo três destaques daquela competência. Isso para todos os cursos, tá, gente? E os desafios? Os desafios são atividades que vocês receberão em duas situações. E ele é opcional. Se por um acaso, quando você fechar a nota da disciplina, você não tiver atingido em determinada competência, anota quatro. Se lembra que a avaliação, atividade semanal vale dois por competência, e a avaliação da disciplina vale dois também. Então o ideal é que em cada competência você feche com quatro. Vamos supor que em alguma competência você não fechou a média quatro, ficou com três e meio. Aí você vai receber um desafio de ensino, certo? É uma complementação do conteúdo, uma forma de dizer o conteúdo novamente, com uma atividade a ser realizada, e que se você tiver êxito nessa atividade, você recebe uma estrela, que acumulada pode lhe render alguns benefícios ao longo do curso. Se você atingiu a nota quatro na competência, você vai receber um desafio de aprofundamento, que é um desafio para você... Realmente é um desafio. Aquele que você vai dizer, agora eu vou provar que eu posso mais, certo? Então é uma atividade mais aprofundada, que vai avaliar um passo a mais que você vai dar dentro daquela competência. Se você obtiver êxito na realização dessa atividade, você recebe também duas estrelas. Agora duas estrelas, no de reensino você recebe uma, no de desafio você recebe duas, e que vão acumuladas também lhe render alguns benefícios ao longo do curso. Você pode, mais na frente, trocar essas estrelas por pontuação, e a gente vai ter um material à parte que a gente explica isso direitinho, mas no futuro, certo, gente? Então, em termos de informações gerais, para você começar a estudar com a gente, era isso que eu queria passar para vocês. Mas o que eu quero dizer, mais importante de tudo, participem desse curso. Façam ele valer a pena para vocês. Esse curso, você vai fazer isso entrando nos fóruns, debatendo, fazendo suas atividades, tirando dúvidas com o seu coordenador, com seus professores, certo? Vocês podem fazer isso através de mensagem, dos fóruns, você... É à distância, mas não é distante. A gente está perto, a gente está para construir junto com vocês, ok? E para navegar no ambiente, você pode acessar o manual de uso e navegação do Ava, que está disponível também aí na sala de acolhimento, certo? E assim você vai entender onde precisa chegar para tirar suas dúvidas, como chegar lá e tem o passo a passo, as telas, está bem completinho para você não se perder dentro do Ava do Azul. Está ok. Gente, aqui dentro da sala de acolhimento, você tem matriz curricular de todos os cursos. Acessem a matriz do curso de vocês. Vocês têm o calendário do curso de vocês, que vai todas as datas de hoje e o dia que você está começando a cursar. até você se formar. Disciplina, disciplina, competência, competência que você vai cursar data a data, semana a semana. Procurem olhar, porque assim vocês se programam. Não tem desculpa para depois você dizer que não sabia. Está tudo lá explicadinho. Acessem esses materiais. Assistam os vídeos de acolhimento do nosso secretário, do nosso gerente geral, da nossa secretária executiva. Assistam os vídeos de acolhimento do seu coordenador de curso, certo? Que está todo mundo... Porque você fica conhecendo quem é que está do outro lado da tela do computador, do seu smartphone e que você pode conversar com a gente a qualquer momento através de mensagem no ambiente virtual, ok? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e muito sucesso nessa caminhada, nessa trajetória junto com a gente.